Olá Vitropinha, videozinho de teste hoje, a gente vai testar aqui o Sputnik nesse vídeo e logo em seguida eu vou gravar outro videozinho aqui ó, gravando aquela veloce que a gente fez toda no bambu certo, vou tá fazendo estirante aqui ó, Sputnik, Sputnik não né, já stick aqui, aquela pipinha que o Bronson usa lá no pipa combate, que é bem da hora a gente veio aqui na praia que tem bastante espaço, mas em casa tem pouco, é difícil de empinar essas pipa aqui, que roda né, pra subir, o estirante ela faz, cabresto, depende de onde tu mora, puxa aqui ó, aí tu vai passar aqui no outro lado aqui é por baixo, depois só amarra aí né, aqui é bonito, mede mais ou menos aqui ó, só fecha ela, amarra e joga pro alto, vamos testar ela aqui, o vento tá pra lá, ó, aí, ó ó, a tropa ó, ela ficou muito molinha, achei que dê efeito a varieta mais durinha Mas é nesse pique aí Deixa eu ver se eu arrumo ela Eu usei uma fibra muito Muito fininha Ela tá Dobrando e não consegue bicar Ó Ficou retinha Vamos mandar a linha aí com ela Mas tá de boa Tá paradinha Só a vareta que eu botei muito molinha Ficou bonitinha Ficou bem top no alto Fica aí soltando o rosto Tomar que pegue aí no vídeo É isso rapaziada Fica bem top Já estique Vamos puxar ela aqui Aí tropinha Pipa já estique aí no alto Certo Ó Ó o rasante Fechou Gravei aquele storyzinho Ó eu vou deixar cair no mato Pegou uma pressãozinha Vou mandar ela pro palco Vou mandar ela pro palco rapaziada Deixa eu botar ela no alto aqui Aí ó Lá vai ela Fechou a tropa Tamo junto Próximo vídeo aí Vou tá testando agora aqui A Veloster que eu fiz de bambu Certo Tamo junto